E vai Permissão Pra descansar Minha postura Botequim É feito água na cintura No balcão O tiro sai pela culatra Alcatrão Só se dá conta quando mata Poemia Um dia a gente derra os pontos Esquece a sua valentia Acorcentar no portão Havia um retrato Em exposição Permissão Quero perder a minha postura Deitar meu nome na futura Morrer no meio do salão Em sua valentia 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 Em sua valentia